A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E aí, dê um prato de vitória, Inca! Se quer receber, é só adorar E glorificar o plano vai cair aqui nesse lugar A tristeza vai ter que pular Deus vai renovar e vai retornar Quem tiver caído vai levantar Porque, Jeová, o dono da bênção está nesse lugar Então, Deus, glória, glória Mas a glória é pra cima ou em frente Eu fiz pra me juntar Então, Deus, glória, 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 glória Deus está neste lugar Eu quero ver de novo Vamos fazer uma hora, hein? Eu quero ver Mas a próxima hora aí É essa glória Eu queria sentir